Aê família, assim tu amo essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie Rock, hippie, ripie Cinto não nessa cultura e não apoia ditadura grita hippie Rock, hippie Jesus é rei Jesus é rei Jesus é rei 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 Reii Reiiii Redação rapaziada da Bama Raquel Poulizou Aê Então vamos lá Você sabe交 frequenos, só tem filhas, meu mano Você é de amal então cadê o Silas Só pra te explicar, porque não é medo de obra, nem fumando, você vai passar aqui nessa prova Você pode encarar, te negochar de uma forma ou de outra, eu vim de Niterói Sabe que eu vou te amassar, sai de bonezinho pro lado, olha só, aceita a derrota Bonezinho pro lado, vai ficar de cara torta Mano, você sabe que seu movimento é tipo cara torta, olha pro fogo menor, mojento Porra, eu vou te amassar, eu vou fazer, eu vou te explicar como que a mágica vai acontecer Mano, é simples, é só você ver que você, se tá amassando o cara, é um pouco superior Se o R.C. tá te olhando com cara de pena, com certeza tá fingendo, isso é distinto, senhor Mas eu vim lá de Niterói pra te dizer, e só pra te mostrar como eu sofria Talvez eu tô onde eu moro, te amassar, você nunca fingiu na fobia Jaya, eu te olhei com cara de pena, só que eu vou rimando Até porque vagabundo, você não tá em casa Meu parceiro aprende um bagulho, quem tem pena é galinha Bateu de frente comigo, meu avião abriu as asas Bateu de frente comigo, eu vou entender esse bagulho É que cê falou de Silas, tá ligado que eu não vou rimando Até porque sabe que eu não me morro, até bom, mas eu já venho aqui improvisando Puxa a mão, eu venho com a ágil das Silas Sabe o que eu vou que mando vagabundo e cê se cala Até porque vagabundo tem Silas malapaias, mas esse discípulo rima só não me fala Calma, como eu tô em ferro de Adão Adantulão, vou fazendo a improvisação Não tem estilo superior, eu vou te falar Amiga Eva, tem que fazer passe, tu não dá burá Até porque eu não vou falar de Dragon Ball Infelizmente pra parceiro, hoje não faz gol Até porque vagabundo, você é um mongol Vou ganhar em assuntos, rima e nem futebol Barulho, família! Irmão, quem não fizer barulho não vai chegar em casa hoje, hein? É isso, vamos à votação Quem achou melhor, a dima de meu mano Lucas, passa barulho Jamal Segunda plateia, Lucas Jurados, três, dois, um Primeiro round, irmão Lucas Preparados? Preparados? Vambora? Levanta a mão, família Levanta a mão, família Levanta a mão, família Rima aí, toda a descrição do vídeo Aplicativo novo no segmento de batalha Isso aqui, coliseu Tem que ter a disciplina Mata esse cara na rima Mata esse cara na rima Isso aqui é o coliseu Tem que manter a disciplina Por quê? Mata esse cara na rima Mata esse cara na rima Tranquilidade, vem com a rima perdida Até porque acabo com essa vida Pensa que é degrada, vagabundo Que quando você rima com o Jamal Você manda só a rima repetida Leve, vou aclamar no meu flow Até porque você não sabe o que chegou Quando rimou com o Jamal Fizou bola na área, ele marca o gol Até porque eu rimo sério Sabe que eu vou rimando todo o que quero Vagabundo, você é mais fraco Do que a saga do Botafogo em um jogo aéreo Calma, Alê Você é melhor do que eu vou me chamar Você tá com a disciplina Esse é o Lucas, faz muito Poxa, cheio é o lugar dele Ô, Palmeiras Tá ligado que eu rimo nos ares Lucas, Lio Pensar no Palmeiras Enquanto eu penso em Palmares O bagulho É o que eu te ensino aqui nessa visão Mano, você tem que entender Que o bagulho é brabo E eu faço com a proibidação Até porque Você sai ligado, meu mano Que eu rimo na fé Ensino a do misto Tá ligado, vagabundo Quanta porra da rima E você é uma merda Agora eu vou te amassando Você sabe que eu sou freestyleiro Você tá vendo, perdendo Correndo atrás de bola E eu atrás de dinheiro Você tá panguando Eu tô te amassando Então, eu vou fazendo freestyle Só pra você ver Que eu tô te amassando Quando eu voltar para Niterói Não vou te culver Eu vou te vando Vou te matar em cima desse bicho E levantar a mão Disamerican Você não vai te aloçar Você não vai entender Eu vou devorar E é por isso que em cima do bicho Eu já faço feat Agora eu vou ter que te explicar Você falou Do jogo aéreo E é por isso que tu é vacilão É jogo aérea e totalmente aérea Pra tu me ganhar É só pé no chão O que agora eu faço Mano, passa Então, pega a visão Que já chegou agora Mas eu não já mostro minha marca Por quê? Nunca manchou de cerveja Pra que eu fule a devassa Nunca mais você sai desse chão Pelo menos do chão Tu não passa Barulho aéreo Barulho aé, família É isso Aê Quem prestou atenção na batalha aí, ó Se deixou um comentário Deixa um comentário lá Se inscreve Ativa o sininho Batalha do Coliseu Rima aí Esquece não Família Por favor Atenção de todos Quem achou melhor as rimas Meu mano, o Jamal Passa barulho Quem achou melhor as rimas Meu mano, o Lucas Passa barulho Segunda plateia Meu mano, o Lucas Jurados 3, 2, 1 Lucas para a próxima